Eu acho que de outra forma, o facto de eu fazer música um bocado de forma livre e sem grandes compromissos, isso continua exatamente igual, não tenho grandes ideias sobre cumprir prazos, porque repara, até mesmo não é preciso, eu acabo por lançar um disco sempre de dois em dois anos, mas não matter what, quase sem me impor a mim próprio prazos e datas, acaba por acontecer que naturalmente tenho vontade de fazer discos. Portanto, eu acho que no fundo continua um bocadinho ao sabor do vento, mais ao sabor da minha vontade do que do vento, mas enquanto for agradável, enquanto for uma coisa que eu me sinto impulsionado a fazer e que não consigo viver sem fazer, que é mais ou menos aquilo que acontece, acho que vou continuar a ser músico tal e qual como tenho sido até aqui. Porque lá está, se tivesse um método tudo era muito mais fácil porque a tradução do que é uma coisa abstrata para uma coisa que possa ser palpável é um caos total e absoluto, não tenho grande método a fazê-lo. Mas não tenho dúvida que a primeira ideia de um disco tem que ser muito abstrata, ou seja, porque é uma sensação, no fundo, os discos todos, a mim causam-me sensações, não os que eu faço, mas também os que eu faço, mas os que eu ouço e que eu gosto muito de discos causam-me uma sensação específica quando os ouço. Geralmente é porque ligamos os discos a momentos da nossa vida e a pessoas que nós conhecemos, gostamos, não gostamos. Aliás, eu digo muitas vezes isto, eu digo que é mal empregado o tempo que eu passo a fazer música porque não estou a ouvi-la. Porque eu acho que uma das coisas que eu, mesmo que eu não fizesse música, aquilo que eu seria sempre era um grande fãs, terrível e extremo de música. E por isso quando eu vou para o estúdio e tento pôr as coisas de um ponto abstrato para algo sólido em que se possa escrever, que se possa tocar, que se possa ouvir, não é assim um processo muito fácil. E não é um processo que se acerta à primeira, é muito raro acertar à primeira e é muito mais por tentativa e erro. Ou seja, eu vou testando pequenas ideias que tenho e depois tenho que ampliá-las e vou por tentativa e erro à procura do caminho. Portanto, é um bocadinho como achar a porta da sala às escuras e tentar saber como é que se sai da sala, mas sem nunca ver muito bem a sala, nem saber onde é que se está, mas acaba por se chegar até lá. Ou seja, não é propriamente uma coisa que me leva a fazer este disco, mas uma coleção de memórias do dia passado. Isto aconteceu muitas vezes durante a digressão, e esta digressão foi muito longa, e à medida que nós íamos tocando ao longo da digressão é cada vez maior o número de estúdio onde a gente fica e cada vez mais repetitivo tudo aquilo que a gente faz. O que acontece é que cada vez que eu acordava a certa altura da digressão eu perguntava-me onde é que eu estava e como é que eu tinha ido parar ali, porque de facto não sei, quando acorda os primeiros momentos da manhã não faço ideia porque os dias são muito parecidos e quando se tocam quatro dias seguidos, eu não sei se este dia já é Évora, se estamos em Vina do Castelo, onde é que raio nós estamos. E à medida que as memórias depois se juntam umas às outras e tu percebes o que é que estás ali a fazer, eu achei alguma curiosidade que essas memórias viessem a pouco e pouco a juntar-se por ordem de importância. E elas traziam o de mais importante que se tinha passado o dia anterior. E eu falo muito nesses antónimos aí porque às vezes eram coisas que me impressionavam de uma forma muito positiva e outras nem por isso. Outras de uma forma muito memorada e outras nem por isso. Mais uma vez por estar dentro dessa imagem em que uma pessoa acorda e é bombardeada com essas memórias. Aqui neste caso eu quis fazer uma analogia direta à imagem de uma pessoa estar literalmente entre as ondas e perceber que entre cada uma delas conseguir ter um momento de reflexão e escrever a tal canção, escrever a tal memória da noite anterior antes que a próxima memória venha aí num instantinho. Aliás, a própria capa do disco é fotografada mesmo na água e com a analogia levada ao limite literalmente. Estou com os instrumentos todos mas não toco bem nenhum. Ou seja, eu mando-me a eles, tenho alguma lata e então estou disposto a arriscar. Mas não acho que toque especificamente bem nenhum destes instrumentos. Aquilo que eu quis fazer e que fiz ainda mais do que no primeiro disco, porque no primeiro disco mesmo assim houve muitos instrumentos tocados pelo Mário Barreiros e nisto não houve nada disso. Eu toquei as músicas todas que eu quis, os instrumentos todos que eu quis e no final só acrescentámos algumas coisas que eu não fiz. Mas, acima de tudo, eu queria variar o processo porque eu tinha feito um disco mais ou menos assim, depois fiz um disco todo com uma banda, depois fiz um disco entrepartido entre a banda e a minha pessoa e agora tinha que fazer de outra forma qualquer e resolvi que esta era uma boa forma de arriscar e de tentar fazer isto de outra maneira para que o meu tempo em estúdio não fosse um castigo. O meu vídeo foi muito divertido porque concorreram, eu nem sei dizer exatamente quantas pessoas é que concorreram, elas concorreram muitas, o suficiente para nós não conseguirmos responder sequer a todas, centenas e centenas de pessoas, eu não sei exatamente quantas concorreram. E não foi nada fácil, nada fácil escolher as pessoas, mas pronto, acabávamos por escolher aquelas que achávamos que faziam melhor um grupo que fosse plausível de estar a ver. Depois as pessoas perguntavam qual é que era o critério, se nós fazíamos escolher as pessoas mais bonitas, como se isso fosse possível, sequer um critério de beleza, não é naquilo, mas não, a ideia era um bocado, não era escolher modelos para passarem um lado nenhum, era escolher pessoas perfeitamente normais que fossem um concerto e que pudessem dar um retrato daquilo que é a nossa vivência na estrada. Isso foi incrível, posso dizer que foi um dia maravilhoso e divertimos imenso a fazer o vídeo, e é curioso se olharem para o vídeo, toda a gente que aparece no vídeo são todos figurantes, inclusive é a rapariga que está no hotel como... Mas são todos muito bem. Todos muito bem. Aliás, eu fiquei surpreendido pelo jeito impressionante que todas essas pessoas tiveram para fazer aquilo, muito melhores do que eu, vocês são muito melhor a fazer isso, muito melhores do que eu, e olha que eu já filmei muitas vezes e enfim. Há uns anos atrás, eu lembro-me de estar a falar com alguém e essa pessoa me ter perguntado se eu tinha i-fi, e eu disse-lhe que claro que não tinha nenhum i-fi porque não sabia para que isso servia. E eu disse, mas existe um i-fi, toda a gente tem um i-fi. Eu fui ver o que era e de facto cheguei à conclusão, todas as pessoas que eu conhecia estavam não só nessa, mas o outro é qualquer rede social. Ainda não havia Facebook, sem Twitters, nada disso. E resolvi inscrever-me e perceber o que é que o raio se passava ali. O que é certo é que de repente essa plataforma começou a ser a minha plataforma principal de diálogo com as pessoas que seguiam o meu trabalho. e eu tive que abrir um bocado os olhos para as novas realidades e que de facto todas essas novas realidades me ajudavam a estar em contacto muito mais direto e muito mais simples com as pessoas, sem os intermediários, sem ser através dos mídias convencionais, que eu podia pessoalmente estar muito perto disto e não precisava de ninguém que vivesse isto por mim. Portanto, foi uma descoberta muito divertida e que tem vindo a crescer sistematicamente. Depois as redes sociais ainda por cima explodem a todo momento. Agora é modo do Facebook, do Twitter, mas a mim pessoalmente diverto muito fazer isso. Diverto-me porque entrei em contacto com muitas pessoas, confesso que conheço muitas pessoalmente. Não esquecer que eu estou atrás de um ecrã, mas de facto depois saio para a estrada e vou tocar estas canções em todo o lado. Estas pessoas estão em todo o lado. Não estão aqui em Lisboa, nem em Leiria, onde eu moro. Estão um pouco de todo o lado. E é incrível perceber, eu escrever que daqui a bocado vou estar em Vila Nova Fumalicão a tocar e alguém me responder eu também vou lá estar no Tardanagens, estamos lá a falar e de repente estamos mesmo, sabe? E aquelas pessoas tornam-se reais. Sabes que eu ouço muita música e ainda por cima agora tornei-me doente do vinilo. Deve ter comprado mais vinilo e mais discos nos últimos seis meses, nos últimos dois ou três anos. E olha que eu compro muitos discos. Portanto, é muito difícil dizer que há uma fase específica da minha vida. Embora haja sempre um disco ou dois que me estão agarrados. Neste momento eu acho que há um disco, não é um disco de uma banda muito conhecida, mas que eu tenho especial afeição. Chamam-se The Girls e tem um disco que se chama Album. Album. Que eu sempre quis fazer um disco também assim e agora já não posso. E como é que se chama outro disco? Chama-se Album. E o Romo ganhou uma ideia de como ele disse o Silence for the Best of, por isso agora já não posso fazer nada. Por isso, acho que seria esse disco. Mas sabes que muda muito. Porque lá está. Depende. Ou amanhã se tiver uma festa de amigos e de repente acontecer alguma coisa que seja importante, uma relação importante e seja uma canção a tocar, é inevitável que isso vai ficar agarrado. E o muito curioso que eu acho com este fenómeno é que nem sempre são canções que nós gostamos muito. Às vezes são canções que até não nos dizem absolutamente nada. Mas que inevitavelmente, e tem muito mais a ver até com a nossa infância, músicas que nós ouvimos nos anos 80, 90 e que ficaram agarradas à nossa pessoa e que nem são músicas de especial. Mas quando nós as ouvimos, remetem-nos imediatamente para o universo. Ainda hoje eu ouço com muito carinho e dedicação Last Christmas to Swam. E não acho que seja uma música daí por além. Mas remetem-me imediatamente para um universo de lareira de casa dos meus pais que é inevitável que me recordem isso.